Leias, depois de uma derrota que é um campeonato, o Sporting é o adversário ideal para recuperar os pontos para eles? Foi uma derrota, agora veio o Sporting, é sempre o Sporting, apesar de estar a passar uma má fase, mas sabemos que o Sporting é uma equipa com qualidade e nós também estamos numa fase que não era aquela que queríamos estar e claro que vamos entrar para o jogo com o objetivo de ganhar os três pontos. O que é que vocês mais têm desta equipa do Sporting? Não, nós não tomemos nenhum adversário, sabemos da qualidade do Nacional, jogamos em casa, perante o nosso público e é aqui em casa que temos de ser fortes e como eu já disse, queremos conquistar a vitória e estamos preparados para isso. Então, este Sporting, não digamos que está mais fraco? Não, não digamos que está mais fraco, como eu já disse, tem uma equipa com qualidade, tem jogadores bons, temos apenas estar a passar uma má fase, como todas as equipas passam, o Sporting já vem de uma má fase há algum tempo, mas claro que vem com o objetivo de ganhar e nós vamos ter de contrariar isso e apostar nas nossas armas e conquistar a vitória. Achas que este centro de mãos resultar-se no Sporting de alguma forma poderá a profissão Nacional? Não, o que temos é de entrar concentrados, com a equipa, demonstrar a nossa vontade de querer ganhar o jogo e isso pode fazer toda a diferença. Como eu já disse, o Sporting é sempre o Sporting e nós temos de pensar em nós e conquistar a vitória, como já disse. Qual é a receita para quem tem de ser isto? A receita é sermos nós próprios, sermos uma equipa unida e com a raça, como já demonstrámos, apesar de termos perdido este último jogo, mas estamos confiantes e temos consciência de que temos equipa para conseguir a vitória contra o Sporting. Cadê, acho que parece-me que a época não estar com a deficiência, possa-se algum outro êxito e o tipo de restatação. Não, a época não está a correr muito bem, como eu esperava, tenho respeitado as opções do treinador, como sempre respeitei, e agora há a espera de uma oportunidade para conquistar o meu lugar e, a partir daí, não cair mais da equipa. Adéas, o Sporting e a Jornal da Manhã, ao contrário de quatro animais titulares, se há alguma forma, para além da atual situação, o Sporting vai atravessar, poderá trazer alguma vantagem à vitória nacional? Não, não pode jogar com esses quatro jogadores, que têm sido habitualmente titulares, mas, certamente, têm soluções dentro da equipa para completar essas ausências e a equipa é o todo, por isso, acho que não é por aí que o Sporting vem mais frágil. Esta matéria já preocupou a essa questão, mas se está a ficar muito à cair ainda das suas expectativas desde o início da temporada? Sim, na pré-temporada fizemos uma temporada boa e estávamos todos confiantes que íamos ter um arranque da época muito bom, as coisas não começaram a correr da melhor maneira, temos vindo a tentar virar as coisas, já tivemos duas vitórias seguidas para o campeonato, agora tornámos a perder, e, como eu já disse, temos de ter força e união no grupo para conseguir passar esta fase, e acho que vamos conseguir ultrapassar. A BES pode justificar este mau início do campeonato com a ausência do Tanteias no final da temporada passada? Nós temos uma equipa com bons jogadores, eu fiz um final da época bom, agora as coisas não estão a correr da melhor maneira, como eu já referi, tenho de respeitar as opções de treinador, e nós temos muita qualidade também na frente, e a melhor oportunidade vai chegar, e quando chegar é agarrá-la e não saia mais da equipa outra vez. A CIDADE NO BRASIL